Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 13 de novembro. Brasília é a sede da 11ª cúpula do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Jair Bolsonaro recebe líderes para discutir entre outros assuntos, cooperação econômica e política e o futuro do bloco. A programação vai até amanhã no Palácio do Itamaraty. O gabarito oficial do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Os cadernos de prova também serão disponibilizados. Os candidatos deverão acessar o portal do Inep ou o aplicativo oficial do Enem. E o Ministério da Saúde lança a campanha de prevenção e controle da obesidade infantil e a atualização do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Será durante o Encontro Nacional de Aleitamento Materno e o Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável no Rio de Janeiro. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!